E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sou o Washington Lisboa. Antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal e deixem o seu like. Se você ainda não é inscrito, se você já é inscrito, comentem, deixem a sua opinião no final desse vídeo aqui, tá bom? Olha só, e sem perder tempo, vamos direto para a notícia, onde a causa da morte de Marília Mendonça e seus ocupantes do avião são reveladas. Vejam só, o trágico acidente aéreo que vitimou a cantora sertaneja Marília Mendonça no dia 5 de novembro ainda passa por investigações minuciosas dos responsáveis pelo caso. No entanto, algumas conclusões começam a aparecer conforme o andamento das perícias e avaliações especiais. Ao longo da última semana, diversos fatos elucidaram ainda mais o caso que acabou, vitimando a cantora sertaneja de apenas 26 anos e os demais tripulantes do avião bimotor que caiu na região do Vale dos Sinos, em Caratinga, Minas Gerais. Em entrevista coletiva, o delegado de Caratinga, Ivan Lopes Sales, e o médico legista, Tales Bittencourt, do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, detalharam as possíveis causas do acidente e algumas conclusões já apontadas pelas investigações. Apesar de não haver uma certeza, a polícia descartou de início quaisquer problemas na aeronave para gerar a queda. A certeza, porém, é de que o avião atingiu as redes de transmissão da CEMIG. Contudo, ainda são aguardados laudos da CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, para saber exatamente o que gerou a queda. Outro ponto descartado pela investigação se referia à possível morte da tripulação do avião ainda no ar. Segundo o médico legista do ML, a causa da morte foi por politraumatismo, provocado pelo forte impacto da aeronave com o chão, que vitimou todos. Por fim, de acordo com o delegado Ivan Lopes Sales, o pouso da aeronave estava bem próximo. O piloto e o copiloto estavam, inclusive, iniciando o procedimento de aterrissagem e em conversa com outro piloto que vinha atrás, se quer comentar qualquer tipo de problema enfrentados pela aeronave, o que descarta inicialmente eventuais panes mecânicas ou ainda elétrica no bimotor. Contudo, ainda há necessidades de relatório da CENIPA para a confirmação. Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!